O título é possível? É só nós acreditarmos que podemos ganhar e trabalharmos, dedicarmos, entregarmos como temos entregado nos outros anos. Eu penso que é possível vencer. É possível vencer. Se não acontecesse? Caso não aconteça, não podemos dizer que o mundo acabe por uma derrota, mas como se diz, uma derrota não quer dizer que tudo desabou e tudo acabou. Qual o impacto dos regressos de Carlos Almeida e Olímpio Cipriano e a inclusão de Redimor? Vão dar uma certa experiência na nossa equipa e uma capacidade de lançamento. Vai subir o nível de concretização ofensiva da nossa equipa. Eu penso que teremos muito mais possibilidade do que tivemos na nariz. Os 12 jogadores eleitos de Paulo Macedo dão fortes garantias. Tem tudo para poder ganhar o campeonato, mas é preciso disciplina, disciplina, trabalho, trabalho. A seleção deverá assentar o seu jogo nos seguintes quesitos. O fortalecimento da nossa equipa, tanto no jogo interior como no jogo exterior, aí é que é onde vai ditar as regras. É no jogo exterior e no jogo interior, em lançamentos de campo, na porcentagem. A Nigéria é um adversário a ter em conta? Com a entrada do Timxia na Nigéria é mais complicado, porque ele sabe o que é básico do Timxia.